Um dos protagonistas da mesa dos faraenses vem dando o que falar. O peixe está na boca do vendedor e do consumidor. Isso porque, de acordo com o Diese, o preço do pescado tem apresentado uma leve queda. Um dos principais motivos por essa queda de preço no pescado é justamente safra. Ou seja, em alguns rios do estado, principalmente no rio Amazonas, a oferta de peixes está muito grande. Isso faz com que a lei da oferta e da demanda haja em cima dos preços. Como nós estamos no mês de agosto, acho que foi em julho, estava 28 e uma fração. E agora nós nos surpreendemos com um peixe de 21,90, no caso adorado. Uma boa notícia para completar as refeições, já que o preço de itens da cesta básica não está favorável para ninguém. Ultimamente, alguns itens fundamentais para o dia a dia têm aumentado de preço. Por exemplo, lugar de cozinha, energia e também alguns produtos da cesta básica, principalmente alimentos. Isso faz com que, de certa forma, continue faltando recursos para consumo na mão dessas famílias. A pesquisa comprovou que algumas espécies de peixes estão com valor mais em conta. Ainda assim, alguns consumidores esperam que o preço baixe um pouco mais. Eu achei um pouquinho mais elevado dessa vez. Não muito, mas está um pouco mais elevado. A pescada branca. E não foi só o seu Nilzomar que sentiu esse aumento. Eu pagava menos, né? Mas aumentou um pouquinho só. E quem não abre mão da carne branca, a solução é ficar de olho nos preços e variar o cardápio. Como a gente só come a dourada, eu principalmente gosto de comer a dourada, peixe frito. E, infelizmente, é isso mesmo, né? Nós temos que ver as coisas mais baratas e correr atrás.